Já de volta com o Estúdio Sátio, neste bloco estamos conversando com a doutora Glória Vitório sobre paixão, sobre amor, sobre relacionamento. Falamos já no bloco anterior que a paixão dura ali em torno de 24 meses, né doutora? E depois vem a questão do amor, da admiração, do respeito. Doutora, estão chegando algumas perguntas aqui pra gente, inclusive sobre infidelidade. Então tem muitas delas aqui falando sobre isso e eu vou compilar em uma só, tá? Por que, afinal de contas, que as pessoas traem? Se elas dizem que amam, te amam, você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida e mesmo assim traem. Tem algumas até que perguntaram se tem a ver com o signo. Então, essa é uma pergunta que a maioria dos casais e principalmente as mulheres, né, se perguntam isso. E por que a traição? Realmente a traição é um processo dentro da relação homem-mulher, que é um processo que vem, né, a frustrar o processo do relacionamento. Existem aí dois pontos. Existe um ponto cultural, né, no Brasil, infelizmente, nós temos culturalmente o homem, ele nunca pode rejeitar uma pessoa que se aproxima dele com a intenção de ficar, né, com a intenção de se divertir naquele dia. O homem foi aconturado, socializado, se alguém quer ficar comigo, eu irei ficar. Esse é um ponto cultural. Existe também um ponto que é, eu quero me divertir. Apareceu e eu resolvi ficar, eu tô me divertindo, é uma situação um pouco perigosa que vai me levar, vai me trazer emoções. São situações que nós entendemos de uma imaturidade. Se você realmente encontrou uma pessoa, o rapaz ou a moça, você encontrou uma pessoa que você gosta, você entende que gosta, você já passou uma semana longe daquela pessoa, você sente falta. Você entende que aquela pessoa é uma pessoa que realmente lhe completa, que você gosta de estar com aquela pessoa. Você tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes, por um processo que alguém se interessou por você, que muitas vezes você não tem nenhum interesse por aquela pessoa. Ou muitas vezes, até tem situações que as pessoas sabem, olha, fulano tá namorando, né? O rapaz tá namorando ou a moça. Não, agora eu vou lá que eu quero desfazer esse relacionamento. Doutora, pra gente encerrar, eu queria que a senhora desse dicas no que que os casais, tanto casais de namorados, noivos ou casais mesmo, casados, eles devem ponderar. Porque hoje a separação tá assim, né? Todo mundo brigou, é uma toalha em cima da cama, é uma louça que a mulher não lava, vamos nos separar, que é melhor o que a gente faz. O que que eles devem ponderar, levar em consideração antes de fazer esse deslaço? Olha, normalmente, o que nós colocamos em vários cursos que nós ministramos é, se você não quer ficar casado, então não case, né? Agora, se você já está casado, mantenha a sua relação. Você encontrou uma pessoa que lhe completa, uma pessoa que responde às suas expectativas. Então, tente cultivar relacionamento, uma coisa interessante é que as pessoas acham que você casa pra ser feliz, você casa pra ter um companheiro, você casa pra ter uma pessoa que lhe apoia. Hoje você tem 20, 30, 40 anos, daqui a pouco você tem 50, 60 anos. As situações serão completamente diferentes. Se você realmente encontrou uma pessoa, essa pessoa te respeita, essa pessoa te admira, vocês têm um bom relacionamento, já têm filhos, mantenha seu casamento. Todo relacionamento passa por crises. O mais importante é você saber superar as crises. Como? Viajar, procurar uma vez por mês, ir a um cinema, ir a um restaurante. Não deixar cair na rotina e realmente investir nisso. Isso é muito importante. Doutora, eu queria muito agradecer essa presença aqui. Eu acho que foi bastante boa essa nossa conversa, porque já pedia 12 ao dia dos namorados. Muita gente solteira querendo namorar, muita gente casada querendo separar. Pega essas dicas da doutora. Homem, mulher, não separa não. Fica a gente tão bom, né? A gente ter uma costelinha ali pra dormir toda a noite. Doutora, obrigada, tá? Muito obrigada. Fico à disposição, é só chamar. Quem quiser, gente, encontrar a doutora Glória Vitório, vai lá no Facebook, pode no Facebook e no Instagram, né, doutora? Instagram, vai lá no Instagram, Glória Vitório. Exatamente. Tem mais dicas com ela, gente, ela não tem de tudo sobre comportamento humano. Gente, nós vamos encerrando o programa por aqui, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Muito obrigada a todos vocês que participaram pelo Facebook. Não vai dar tempo de mandar beijo pra vocês, mas sentam-se todos beijados e abraçados, tá? Um beijo, gente. Tchau, até segunda. Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto